Manipulado e de qualidade é na Unique Farm. Usando o cupom clássico, vocês ganham descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Quanto tempo você ficou lá, irmão? Desde o Arnold, né? Não. Não. Não, que Arnold. Você não voltou. Não, fui desde o Olímpia, então. Desde o Olímpia. Desde antes do Olímpia? Você não terminou a preparação aqui, não? Claro que foi. Viajei com vocês e o Ramon dormimos lá no aeroporto de Nova York. Ah, viajou com a gente? Então, desde o Olímpia. Desde o Olímpia. Então, faziam sete meses. Desde o Olímpia. Até que eu fiz uma preparação lá para o Arnold. Aí, depois encontrei vocês em Ohio, por isso. Sete meses. Aí, depois de Ohio... Dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Sete meses, cara. Porra. Mão saudade do Champs. Noventude, é. E aí? Por que o Champs está desse tamanho? Divide com a gente, irmão. Que estratégia, mudança. Está parecendo o sol, velho. Essa blusa amarela está parecendo o sol, velho. A presunção enorme e amarela. Não é nenhuma estratégia diferente. Acho que por conta da dieta, que agora eu vou falar para a galera. As calorias, os treinos, acho que tudo está refletindo ao físico. Mas não é uma estratégia. Pô, tu tem que crescer porque agora adicionar SPs, altura para a categoria. Então, não adianta ficar muito grande também, porque aí eu vou ter que trecer de qualquer maneira. Mas é só para, igual falamos, melhorar aqueles pontos que nós temos que melhorar. Na última conversa que nós tivemos, no último podcast, que foi inclusive em Ohio, nós conversamos com você como é que estava a sua percepção com esse novo treinador. E você disse que estava muito feliz, mas que ainda era pouco tempo para você poder avaliar avaliar um pouco melhor. Você estava feliz com os resultados que você conquistou, muito feliz, mas ainda não tinha um volume de trabalho para compreender melhor a metodologia dele. E hoje? Você tem mais volume de trabalho? Você consegue entender um pouco mais? Vocês se alinharam um pouco mais? Não, nós conversamos todo santo dia. Todo dia? Sem falta. Ou é de treino, ou de dieta, ou até da própria família, como é que está a rotina dele, como é que está a minha rotina. Isso é fato. Todo santo dia, pelo menos ele dá um oi. Tipo, e aí, como é que estão as coisas? Aí eu dou um feedback. E a questão é mais do mesmo, é o que eu espero dele, porque ele já entregou tudo desde o começo. Tipo, check-ins todo santo dia, ver como é que eu estou, dando feedback todo santo dia. E, se for necessário, ele muda a dieta todo santo dia. Dependendo de como o filho está respondendo. E eu já falei isso para o Júlio, até para você, isso é muito raro em qualquer preparador. Porque vamos dizer que ele tem, sei lá, 30, 40, sei lá, 60 atletas, dá essa atenção. É difícil. É muito difícil. Não acredito que ele faça isso com todos. Não, não é possível. Também não. Então, se ele está me dando isso, eu quero dar o melhor trabalho para mostrar o trabalho dele. Porque vamos pensar, se todo dia ele tem um feedback seu, minimamente que vocês percam ali, vai, de 5 a 10 minutos. Cara, se ele fizer isso, por exemplo, com 50, 60 atletas, ele não faz mais nada da vida. Então, é muito difícil. Provavelmente, ele está vendo em você um potencial incrível para conseguir posições incríveis no Vistério Olímpia. E aí ele falou, não, cara, esse aqui eu tenho que me dedicar, que esse aqui é um dos meus cabeças. Não tenho dúvida que sim. Então, e o feedback está sendo muito positivo. Não tenho dúvida que sim. Obrigado.